O galo já não canta mais no canta galo A água não corre mais na cachoeirinha O menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai simbora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inverno na cidade de Deus O galo já não canta mais no canta galo A água não corre mais na cachoeirinha O menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai simbora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inverno na cidade de Deus Eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Mas pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O galo, o galo já não canta galo Bota a samba no sítio, vamos junto A água não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai simbora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Eu não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Eu sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Deixa pra mim Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O laia é de vocês todo mundo Maravilha Música Alô Gabriel Assim ó Sorria, meu bloco vem, vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria, que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Vem! Sorria, meu bloco vem, vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorria, que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lata, bate surdo, agogô e tamborim Bate forte no meu peito, o amor que não tem fim E pra não cair da escada, bate o prego, meu senhor Bate pé, mas bate tudo Do jeito que o rei mandou 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 Vamos lá Alô, meu companheiro DJ Vamos junto É assim, ó Bate na madeira Que não vai quebrar Oi, pode bater, meu bem Que é jacarandá Bate na madeira Bate na madeira E não vai quebrar Oi, pode bater, meu bem Que é jacarandá Esse nosso amor Flutua nas ondas do mar E as farmas da desilusão Te juro não vão machucar Paixão que nem cupim der fora Pro nosso lar destruir Nosso amor é madeira de lei E foi fácil, eu sei, pra meu Deus construir Bate na madeira Bate na madeira Palma da mão pra firmar Vamos que vamos Oi, pode bater, meu bem Que é jacarandá Bate na madeira Bate na madeira Vamos lá Que não vai quebrar Oi, pode bater, meu bem Que é jacarandá É matéria-prima Pro meu violão Dissonâncias e acordes Marcas da inspiração É comunhão É comunhão, melodia Madeira que traduz o som Filtra do ar Poesia A bela harmonia E o mais lindo tom Bate na madeira Bate na madeira E não vai quebrar Oi, pode bater, meu bem Que é jacarandá Bate na madeira Bate na madeira E não vai quebrar Oi, pode bater, meu bem Que é jacarandá Todo menino é um rei Maravilha Todo menino é um rei Eu também já fui rei A selva até de manhã, hein Por cima do mar Eu naveguei Não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce E não veja mais Todo menino é um rei Quero ouvir vocês Vamos junto Olha a palma da mão pra afirmar Todo menino Vambora Eu também já fui rei Despertei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã Despertei Mais quase Despertei Maravilha Que energia boa Obrigado Agora sim Agora sim eu vou divulgar Um samba Que tá no meu CD Nesse que eu mostrei pra vocês Chamado Roçado De João Martins Lula Matos Do Galo Cantor E Edson Cortes Também do Galo Cantor É maior Vamos lá Eu vou subir aqui O samba é fácil É assim, ó Ajuda aí Ajuda aí Aranda G Cadê o meu povo? Cadê a palma da mão? Vamos assim, ó Quem curiou Curiou Porque a fonte secou Pois é Vamos fechar o terreiro Porém o dia raiou E alguém anunciou José Amanhã chegarei primeiro Quem curiou Vem Curiou Vamos agora Porque a fonte secou Pois é Vamos fechar o terreiro Porém o dia raiou E alguém anunciou José Amanhã chegarei Deixa pra mim Vou chegar mais cedo pra beber Na coitê, na cuia Cabaça com boca Morena da tia Não pode ser cabacinha E o povo de longe que vem É matar a sede Pois a sede que eles têm Tia sábio Palma da mão E tempo bom Que a gente deitava na rede Depois de uma boa cachaça Alô, Fernandão Festa na roça Festa na roça É roçado, acende a fogueira Canjicabara, folha de bananeira Pipoca, pião e bolou de fubá Tempo bom E tempo bom Que a gente deitava na rede Depois de uma boa cachaça Festa na roça É roçado, acende a fogueira Canjicabara, folha de bananeira Pipoca, pião e bolou de fubá Quem curiou Quem curiou, curiou Porque a fonte secou Pois é, vamos fechar o terreiro Porém o dia caiu E alguém anunciou José, amanhã chegarei primeiro assim Vou chegar mais cedo pra beber Na coitê, na coitê, na cunha Cabaça, tampouca, moreca da tia Não pode Salva de boteco Opa! É matar a sede Pois a sede que eles têm Tia sabe matar Tempo bom Tempo bom Que a gente deitava na rede Depois de uma boa cachaça Pra ver a noite chegar E festa na roça É roçado, acende a fogueira Canjicabara, folha de bananeira Pipoca, pião e bolou de fubá Tempo bom Vem! Ê, tempo bom Palma da mão Palma da mão Palma da mão Festa na roça É roçado, acende a fogueira Canjicabara, folha de bananeira Pipoca, pião Oi, tempo bom Ê, tempo bom Que a gente deitava na rede Festa na roça É roçado, acende a fogueira Canjicabara, folha de bananeira Pipoca, pião E bolou de fubá Tempo bom Ê, tempo bom Que a gente deitava na rede Vambora! Sabista mordonária Festa na roça É roçado, acende a fogueira Canjicabara, folha de bananeira Pipoca, pião E bolou de fubá Canjicabara, folha de bananeira Canjicabara, folha de bananeira Pipoca, pião E bolou de fubá Tempo bom Não sou eu quem me navega Não sou eu quem me navega É ele quem me navega Como nem fosse levar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me navega É ele quem me navega Carrega como nem fosse levar É ele quem me navega Carrega como nem fosse É ele quem me navega 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 Não sou eu quem me navega, não sou eu quem me navega, é ele quem me carrega como nem fosse levar. A rede do meu destino parece a de um pescador, quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz, a onda que me carrega, ela mesmo é quem me traz. Não sou eu quem me navega, não sou eu quem me navega, é ele quem me carrega, é ele quem me carrega. Não sou eu quem me navega, não sou eu quem me navega, é ele quem me carrega. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega, não sou eu quem me navega, é ele quem me carrega. Não sou eu quem me navega, não sou eu quem me navega, é ele quem me carrega como nem fosse levar. Por que é que me propagas pelas ruas com prazer, se todo mundo sabe que é de espírito de você? Essa vida é um jogo e cada um joga o que tem. Quem é que não gosta de carinho, quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Por que é que me propagas pelas ruas com prazer, se todo mundo sabe que é de espírito de você? Essa vida é um jogo e cada um joga o que tem. Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Pra você me censurar, tem que censurar Adão. Preferiu viver com Eva, não quis paraíso não. E o mundo então seguiu o mesmo dia a pação, todo homem hoje em dia tem alguém no coração. Mas por que é que me propagas pelas ruas com prazer, se todo mundo sabe que é de você? Essa vida é um jogo e cada um joga o que tem. Quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Nos caminhos percorridos encontrei desilusões Encontrei falsas mulheres maltratando os corações Mesmo assim não desisti, fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta das mulheres que beijam Mas por que é que me propagas? Se todo mundo sabe, se todo mundo sabe que é de você? Essa vida é um jogo e cada um joga o que tem. Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Aí mesmo, aí mesmo! De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água e um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão foca Quem é bamba não bambia, falo com convicção Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto Senta dentro ou não de veia, ou aqui nesta cadeira Eu já disse, eu já falei Seja qual for a maneira Quem é bamba não bambia, falo com convicção Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto De qualquer maneira, meu amor, eu canto Fá menor, Fá menor, vamos lá Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei, levarei saudade Sei que vou morrer, levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita Quero morrer, quero morrer Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita Na cadência bonita do samba Mas o meu nome Ninguém vai jogar na lama Diz um dito popular Morre o homem, fica a fama Mas o meu nome Mas o meu nome Diz um dito popular Quero morrer, quero morrer Quero morrer numa batucada de bamba Alô, Nando do Carvalho Quero morrer, quero morrer Na cadência bonita Me ajuda agora sim, ó Mas o meu nome Mas o meu nome Morre o homem, fica a fama Mas o meu nome Diz um dito popular Morre o homem, fica a fama Quero morrer Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Maravilha! Fernandão, me ajuda você Eu sei que você conhece É assim, ó Eu nunca vi você tão triste assim Falando coisas, reclamando Contra todos e até de mim Sempre vi você Cantando alegremente Regando as flores do nosso jardim Mas não sei o que aconteceu Mas não sei o que aconteceu O que foi que te entristeceu Quando amanheceu Não te vi sorridente Uma tristeza aparente Se espalhava no ar Será que fiz alguma coisa pra te magoar Se fiz amor Não tive a intenção Eu peço perdão a flor Se magoei teu coração Por que não tentar Por que não tentar Sentar Resolver Sem ninguém opinar Só eu e você Só eu e você O nosso amor O nosso amor Jamais Se partizem iguais Por que você não diz? Por que você não diz? Vivendo infeliz Eu nunca vi você Tão triste assim Falando coisas, reclamando Contra todos e até de mim Sempre vi você Cantando alegremente Regando as flores Do nosso jardim Mas não sei o que aconteceu O que foi que te entristeceu Quando amanheceu Não te vi sorridente Uma tristeza aparente Se espalhava no ar Será? Será? Que fiz alguma coisa pra te magoar Se fiz amor Se fiz amor Não tive a intenção Peço perdão Peço perdão a flor Se magoei teu coração Por que não tentar Sentar Resolver Sem ninguém opinar Só eu e você Vocês De ratinho monarco Por que você não diz? Te vendo infeliz Também estou Por que? Por que você não diz? Por que te magoo? Te vendo infeliz Também estou Assim ó Todo mundo na palma da mão pra firmar Cadê a palma da mão, cadê a palma da mão? Vamos firmar, vamos firmar Assim, ó Fá maior Fá Fá maior Fá maior Aí, aí Assim, ó Tudo que Maria tinha de valor Como fosse o mandorinha, bateu asas e voou Voou, voou, voou Vem! Vambora! Como fosse o mandorinha, bateu asas e voou Nascida e criada no burro, no meio da malandragem Nunca foi de vadiagem, sempre foi de trabalhar Mas o destino fez Maria se apaixonar Por alguém que não lhe amava E só quis se aproveitar Negueira, imaginar Negueira, imaginar O destino de Maria Fez papai e mamãe E negueira, imaginar O destino de Maria Fez papai e mamãe E tiveram a mesma cena Do destino da menina Que queria se casar Pois amar sem ser amada Não é mole de aturar Não é mole de aturar Não é mole de aturar Eu quero saber Se essa vaca A gente ou não é Quero saber se essa vaca A gente ou não é Eu tenho um boimão de dinheiro Que está todo inteiro querendo cruzar Quero uma vaca leiteira Que seja solteira Que possa casar Pra criar um boimão de dinheiro Se a vaca for pro prédio Olha aqui o vizinho Mas eu quero comprar Quero comprar sua vaca Tenho como pagar Quero comprar sua vaca Tenho como pagar Eu quero saber Eu quero saber se essa vaca A gente ou não dá Quero saber se essa vaca A gente ou não dá Mandei cercar a fazenda Banda de arame corpado Eu sei que não está à venda Mas eu quero comprar o seu gato A vaca da leite gostosa É maravilhoso Eu quero provar Pra dizer o preguiçoso Sempre querendo mamar Mas eu quero comprar Quero comprar sua vaca Tenho como pagar Vamos lá junto Quero comprar sua vaca Não tenho como pagar Quero saber se essa vaca Dá leite ou não dá Quero saber se essa vaca Dá leite ou não dá Salve, salve Só pra lembrar e fazer uma homenagem a esse grande cara que eu sou muito fã Vou divulgar mais uma música aqui do meu CD chamada Qualquer Lugar que é a primeira faixa do disco Espero que vocês curtam que vocês gostem Que é uma música muito legal É assim, ó Deixa eu molhar a palavra Né? Aqui Saúde pra todo mundo aí, ó Muita saúde Assim, ó Paguei a primeira rodada E já fui saindo Um brinde levei de saudades Da rapaziada Dos velhos amigos Fui me despedindo Mas hoje no pé da colina Vai ter batucada E quando o samba começa Da ribanceira Da ribanceira E aquela senhora Que eu não lembro o nome Já foi merendeira Esse lugar tão gostoso Que tanto lhe falo Que tanto lhe falo É o subúrbio, é o morro É a periferia, é a rua de barro Esse lugar tão gostoso Que tanto lhe falo É o subúrbio, é o morro É a periferia, é a rua de barro Eu paguei 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 a primeira rodada E já fui saindo Um brinde Um brinde levei de saudades Da rapaziada Dos velhos amigos Fui me despedindo Mas hoje no pé da rocinha Vai ter batucada E quando o samba começa Não quer mais parar Fim, fim, infância inteirinha Naquele lugar o seu mar Tem o Chico da Feira Tânia, Lavadeira E os moleques da Os malandros Os que vivem de posse Tem o Geraldo da Venda Foi a bela morena Que foi minha Eva Da rua de trás A pelada no campo E aquela senhora Que eu não lembro o nome Já foi merendeira Esse lugar tão gostoso Que tanto lhe falo É o subúrbio, é o morro É a periferia, é a rua de barro Esse lugar tão gostoso E tanto lhe falo É o subúrbio, é o morro É a periferia, é a rua de barro Amor me perdoa Só saio Só saio Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Aí o bom senso me escapa Eu subo a rocinha E pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai clarear Que o dia já vai clarear Morro dos prazeres E você... Vamos junto! Quando eu não sair de marola Eu vou... Você dorme! Quando dou o tom na viola Morro dos prazeres Morro dos prazeres E você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo E eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Morro dos prazeres E às vezes eu surto Tirando essas ondas Que curto E não lembro de voltar Você sabe bem Você sabe bem Quem tem a alma boêmia Segura É que o samba Pega que nem feitiço E quando me pega O inguiz total Só saio de manhã Eu vou pra gamboa Aí o bom senso me escapa Eu subo a colina E pra mim é surpresa Vocês, vocês! Eu subo a colina E você me dá Eu vou sair de marola Eu vou te levar Você vai ser de marola Eu sou você em casa Morro dos prazeres Vambora! Você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você me dá Eu não! Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Pro carro cantar Quando dou o tom na viola Pro carro cantar Quando dou o tom na viola Pro carro cantar Essa música Tá tocando na FM o Dia Na voz do nosso amigo Renato Milagres Liga pra FM o Dia E pede na voz dele Porque é o representante Da nova geração do samba A qual eu faço parte também É muito importante Que o Renatinho Continue Chegando cada vez mais longe Porque ele chegando lá A gente consequentemente Vai chegar também E aí ele cantou isso No quintal do Zeca É, Tunis Gerais Tunis Gerais Ele cantou isso No quintal do Zeca E aí o primo dele O Juninho Tibau Cantou assim Vamos lá E lá vou eu Saindo para o patente Antes mesmo do galo cantar Ajuda meu compadre Sempre chegando na frente Espero a minha estrela brilhar Brilhar Não sou de atrasar Nem tão pouco puxar O que? O tapete de ninguém Nessa vida nada é por acaso Pra quem nasceu predestinado A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem Vamos! A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem O dinheiro não foge à luta E eu sempre na disputa Vem pro de um amanhã melhor Bem melhor Pego firme na labuta Malandro é quem escuta Bom conselho Pra quê? Pra não ficar na pior Pra não ficar na pior Tô seguindo a minha história Trago em minha memória Quem sempre, quem sempre Quem sempre me fez o bem Aprendi pra ensinar o ensinamento Que tudo na vida tem seu tempo A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem Oi! A vitória demora, mas vem Assim, ó A vitória demora, mas vem A vitória demora, mas vem Oi! A vitória demora, mas vem A vitória demora mais bem Hoje o moço da balinha Traz o doce da esperança O confete da alegria Pro suspiro da criança Uma bananada bem açucarada Serenata pra encantar você Tem bala, juquinha, cocada, pipoca, jujuba, paçoca É só escolher Hoje o moço da balinha Traz o doce da esperança O confete da alegria Pro suspiro da criança Uma bananada bem açucarada Serenata pra encantar você Tem bala, juquinha, cocada, pipoca, jujuba, paçoca É só escolher Assim ó Deixa o moço passar Deixa o moço vender Você não precisa comprar Você só precisa entender Tudo que ele arrecadar Não vai dar nem pra comer Hoje meu filho me espera Me espera igual o seu filho Me espera igual o seu filho Tudo que ele arrecadar Tudo que ele arrecadar Vamos embora Vamos embora Tudo que ele arrecadar Tudo que eu arrecadar Não vai dar nem pra comer Hoje meu filho me espera Ó só se é caçador Não vai dar nem pra comer 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 Muito obrigado gente, beijo no coração de cada um de vocês Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador Fale que Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador Fale que Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador Gente!